Olá, hoje vamos falar da tecnologia aqui, tá? Aqui é um trator autônomo, né? Sem GPS, né? Como se fosse um drone de roda aqui. Mas antes, vamos falar aqui do nosso módulo que permite isso, né? Esse é um módulo que é GPS, tá? E ele foi feito aqui pra gente, aplicação, né? Tem uso de tratores, caminhões, máquinas autônomas, né? Que necessita do GPS, né? E da precisão e sem perder o sinal de GPS. Importante também, né? E qual que é a sacada do nosso módulo aqui, ó? Ele usa aqui uma porta USB, né? Pra alimentação e comunicação. Então você dispensa fontes externas, que é mais causas de problemas, né? Ele usa aqui um módulo, ó, de diversidade. E tá vendo aqui, ó, que ele tá piscando aqui? É que ele já tá traqueado já. Mesmo internamente aqui, ó, que é o ambiente aqui debaixo de uma laje, ó. Nosso laboratório aqui, ó, porta fechada. Vamos ver a janela lá, ó. Ó, janela fechada. Continua recebendo aqui, né? E ele utiliza duas antenas, né? E ele comuta as antenas conforme a necessidade. Se tiver alguma falha, algum defeito da antena, né? Que pode entrar água no cabo, entrar em curto devido à instalação, né? E olha aqui, ó. Internamente aqui, ó. Traqueou aqui, ó. Quatro, cinco, seis satélites visível oito. Isso internamente. Agora vamos simular algumas falhas aqui, ó. Você vê que, mesmo com as antenas aqui separadas. Peraí, deixa eu colocar separado aqui. Ó, eu vou isolar uma antena, ó. Ele continua recebendo, ó. Ele degrada, mas não perde o sinal de GPS. Vou isolar outra antena, ó. Tá vendo aqui, ó. Uma fechada aqui na antena. Vamos fechar as duas antenas aqui, ó. Abaixo da palma da mão aqui. Tá vendo, ó. Ele atenua, mas não perde. Por quê? Porque ele consegue um ganho de diversidade. Quer dizer, ele pega um pouquinho de sinal, desce, um pouquinho de sinal, desce. Faz uma análise combinatória e o nível dispara lá pra cima. Aumentando, ó, a recepção. Isso, então, permite você usar o GPS aí em partes de baixa visibilidade, né. Vales, debaixo de árvores, né. Vai funcionar perfeitamente, ó. Tá bom, ó. É um produto aqui nacional, desenvolvido pra nossa engenharia aqui, tá. Somos empresas com mais de seis anos de mercado, tá. Existe alta tecnologia. E a vantagem aqui, ó, que basta uma porta USB. Você conecta aqui, ela já se alimenta, né. Alimenta as antenas que são ativas, né. Um ganho, tá. É um módulo aqui com menos 150 dBm de ganho aqui, de recepção, sensibilidade, tá. E é isso aí, ó. Tá bom? E gostou aí, gente, ó. Se inscreva no nosso canal, que tem sempre assunto sobre tecnologias, tá. E deixe seu like aqui, tá bom. Muito obrigado aí, um abraço, tá. Pra você perder um pouco do seu tempo aí, pra assistir nossos vídeos, tá bom. É bacana, né. Vamos só agora, só um pouquinho, só antes de dar um tchauzinho aqui. A porta de comunicação, né. Assim que você instala ele aqui, o módulo, ó. Ele vai gerar uma porta de comunicação USB, ó. Aqui no caso, aqui do PON4. E pra esse software aqui de análise, né. Só pra ver se tá funcionando ou não. A gente usou esse aqui, ó. Você acerta aqui, ó. Comunicação PON4. É isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Muito obrigado aí. Até a próxima, hein. Valeu aí. Tchau, tchau.